Vamos continuar pessoal, já passei o shaver na região onde eu vou estar navalhando e já faço logo o acabamento aqui ó, aqui é meu ponto inicial ó, faz um cantinho aqui ó E aqui, a lâmina bem inclinadinha ó, pela mesma história, descolou, depois que descola já pode ir navalhando Ó, essa região que tem um shaver aqui ó, eu posso vir com a lâmina em pézinho ó, só tirando o shaver aqui já vai dar um encaixe aqui ó Aproveitei o shaver, pra poder facilitar nessa hora aqui ó O shaver aqui ó Tira o shaver, basicamente como se eu tivesse só tirando o shaver, mas como a lâmina é afiada ela acaba tirando o shaver Dando um encaixe aqui nessa região Escolei Ainda bem em pézinho ó, vou só polindo aqui, melhorando meu disfarce Existem de sotaque Aqui ó E aí 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 só né E aí Obrigado.